Música Uma discussãozinha aqui da roça, a galinha de Angola e o galo É uma galinha, a galinha de Angola e uma galinha Ela corre, ela morre Ó, o peru tá chegando pra resolver Essa galinha de Angola é uma galinha ou é um galo? Eita, aí ó, o peru já partou a briga Apartou nada, tá ali ó, tá se pegando ainda E vai longe isso aí Marrequinho na boa aqui A treta tá só lá embaixo Música